DDD3399-711-1443, se usa maquiagem, Nath? Você já é bonito de natureza, né? Boa tarde, Nico! Mande um alô pra gente! Sou Marta de Ipatinga, estamos assistindo vocês. Um abraço pra vocês. Marta, um beijo pra você, Ipatinga, pra todos aí. Qual bairro você tá, Marta? Você não falou, minha filha? Oi, Nico! Boa tarde! Manda um beijo pra minha avó Maria e minha mãe Adriana, de Governador Valadares, no bairro Turmalina. Um beijo pra vocês. Conheça a Adriana, hein? Um beijo pra vocês aí, um beijo pra vovó Maria, pra mamãe Adriana, um beijo pra você. Caroline! Caroline! Próxima! Nico, oi! Manda um beijo pro meu esposo e meu filho, os homens da minha vida de zela, Felipe e Currado. Estão eles aí. Te acompanhamos sempre. Felipe, um beijo no seu coração. Conrado também. E a Luísa. Onde é que você tá, Luísa? Onde é que vocês estão? Qual bairro, qual cidade? Você não falou? Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Tudo bem com você e sua equipe? Estamos jóia! Sou a Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria de parabenizar meu genro, Marcos Paulo e meu neto, Abner. Meus parabéns de zela, entre aspas, que Deus possa abençoar vocês e que continuem firmes a cada dia mais na presença do Senhor Jesus. Nico, estou ligado no BG. Vocês são nota mil. Amo vocês, Nico. Manda um abraço pra toda minha família Procópio e os moradores do Mãe de Deus. Família Procópio e moradores do Mãe de Deus. Um beijo pra Maria de Fátima. Oi, Nico! Boa tarde! Ontem foi aniversário da minha mãe, Líbia. Aqui é a safira do bairro Vale Verde, em Timóteo. Canta parabéns pra ela. Eu adoro o seu programa. Parabéns pra mamãe Líbia. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos devidos. Viva Líbia! Cantamos um parabéns pra ela. Beijos, abraços pra todos vocês da equipe. Diz pra ela que eu a amo. Ela é a minha rainha. Aí, Líbia, diz a safira que você é a rainha dela, tá vendo? Vai vendo aí, ó. Sua responsabilidade. Oi, Nico! Oi! Sou a Vanilda aqui do bairro Vila Império. Quero que você mande um abraço pra minha filha Vanessa, que mora no Penha. Hoje ela está completando 22 aninhos. Nós te amamos muito, diz ela. Mãe Vanilda, papai Mariano e sua querida irmã Emanuele. Nico, você e sua equipe são nota mil. Vanilda, um beijo pra você. Um beijo para o Mariano, pra sua filha Emanuele. E pra aniversariante, a Vanessa, que mora no bairro Penha. Eu tenho amigos aí no Vila Império, hein? Eu ia sempre aí comer uns bolinhos de chuva. É, bom. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Robson do Iguaçu. Uma boa quarta repleta de bênçãos pra vocês. Vocês são mil! Robson Guimarães do Iguaçu. Amém, Robson! Deus abençoe você também. Bênção sobre a sua vida aí. Oi, Nico! Boa tarde! Aqui é a Danúzia de Telflotone. Manda um abraço pra minha mãe, Ana. Mamãe Ana, um beijo pra senhora aí, viu? Onde é que a sua mamãe tá, Danúzia, em Telflotone? Qual o ponto aí de Telflotone? Me conta! Próxima! Oi, Nico! Meu nome é Ana Lara e sou de Ipatinga. Qual bairro mesmo, Ana Lara? Não falou aí, ó. Manda um beijo pra minha família, Ana Lara. Ana Lara. Beijo pra família dela de Ipatinga. Tá em algum ponto de Ipatinga aí? E a família dela terminou. Acabou, acabou, acabou. Daqui a pouco tem mais, né, diretor?